O presidente Lula já está plenamente recuperado da pneumonia e hoje volta a trabalhar no Palácio do Planalto. E a viagem à China foi remarcada para 12 de abril, com retorno no dia 15. A agenda começará em Xangai e segue para Pequim, onde os líderes dos dois países vão se encontrar oficialmente.